Bom dia pessoal, tudo certo com vocês? Por aqui tudo certo, por alguns lugares nada certo e esse lugar em especial, olha deu acidente aqui na frente, esse lugar em especial que falo hoje pessoal do Espírito Santo, lá deu uma treta feia com os aplicativos, nossa senhora do céu o carro virou um U em cima do guincho, bateu no poste eu acho, quando eu vi em cima cheguei a me assustar agora ali morreu gente, pode ter certeza, gente pessoal do Espírito Santo, teve muita exclusão ali nos últimos dias eu recebi algum material pelo Instagram de gente que estava sendo excluída por atividade fraudulenta nos últimos dias lá e eu não estava conseguindo entender o que aconteceu, achei que era pouca coisa mas ontem um parceiro mandou no grupo, que o pessoal de lá, de alguns grupos que ele conhecia estavam fazendo algumas coisas erradas, o nome desses negócios, mais 40 e arrastar a dinâmica ele disse que não sabia do que se tratava, eu chamei ele no privado, não bota isso no grupo para não dar ideia para as outras pessoas fazerem, me explica para mim, explica para mim primeiro o que é para depois ver como é que eu falo para as pessoas isso aí, porque tem coisas ruins que a gente não espalha coisas que vão dar problema para motoristas que a gente não espalha, porque está cheio de cabeça fraca atrás do volante aí fazendo merda, e ele inclusive me mandou depois alguns áudios me explicando como é que fazia essa treta por mais que eu tente entender, foi bem difícil para mim entender, por quê? porque tudo envolve essa dinâmica aqui, o local tem que ter essa dinâmica, que não é a dinâmica do multiplicador que nós estamos acostumados, que alguns poucos lugares tem essa dinâmica, e o Espírito Santo é um dos primeiros lugares que teve, e lá segue dessa forma, dinâmica em valor, por exemplo, você vai pegar uma corrida ali onde está o 7,25, sua corrida, o valor da corrida seria 5 reais, vai ganhar mais o 7,25 ou ali onde está o 3, sua corrida curta, por exemplo, seria 5 reais mais os 3 reais, entendeu? então é assim que funciona a dinâmica lá nesse local, os caras conseguiam arrastar essa dinâmica para qualquer lugar do mapa, mesmo sem dinâmica, uma treta muito foda de fazer, mas os caras faziam ou seja, estavam burlando o aplicativo descaradamente, muito pior que isso, muito, muito, muito pior que isso foi que lá se espalhou de uma maneira muito rápida o rolo do GPS falso, tá gente? e o GPS falso, isso é certo, é certo com certeza absoluta, o sistema detecta, ele demora uns dias para detectar entendeu? mas ele detecta, e ele detecta muita gente fazendo, e até o tempo que tu fez isso inclusive logo depois disso eu recebi outro material, né? com pessoas que chegaram a fazer mil reais no dia rodando 100km, 80km, recebi mais de um print desse tipo, tá bom? sem rodar nada ou seja, tudo utilizando a técnica do GPS falso só que isso tu ganha 1, 2, 3, 5 dias, 10 dias, 2 semanas, e depois tu perde a tua conta para sempre fora que, eu acho que isso é um crime, porque é um roubo, tá? o GPS falso, principalmente, tu está roubando as pessoas o aplicativo, descaradamente roubando teve um áudio de um rapaz, até um áudio bem grande, que ele me mandou e nesse áudio, o cara eu acho que é, eu acho que ele trabalha em alguma associação não vou falar o nome dele, nem qual associação, tá? porque não pedi permissão para ele, não foi ele que me enviou o áudio por isso que eu não vou mostrar o áudio dele aqui também, tá? mas eu escutei o áudio dele para os rapazes lá, dizendo que ele estava bem indignado ele revoltado, tá? porque tinha muita gente procurando ele, pedindo ajuda, que precisava, que tinha que trabalhar né, que tinha que não sei o que, e a gente sabe que a Uber, tá? esses contatos que nós temos com a Uber, tá? a influência que a gente tem com algumas pessoas da Uber, para conversar, para levar problemas para eles, eles sempre pedem para a gente não se envolver principalmente, né? para não levar assunto de exclusão de motoristas, tá? só que como nesse caso, foi um caso onde muita gente foi excluída em pouco tempo a gente tenta entender o que está acontecendo, eu entro em contato com o pessoal lá olha só, está acontecendo isso, 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 nos falam o que está acontecendo para a gente tentar evitar que outros sejam excluídos, tal, tal e aí foi explicado para ele justamente isso, né? que foi que o sistema detectou, né? uma falha, uma fraude muito grande e pegou e excluiu todos esses motoristas e esses mesmos motoristas que sabiam que estavam fazendo treta errado estavam fazendo choradeira para esse rapaz, dizendo ai, eu comprei o carro há pouco tempo, que não sei o que agora como é que eu vou viver, me ajuda, pelo amor de Deus mas, aí o que ele fez? ele mandou algumas, alguns desses nomes, e-mails e tudo mais que é isso que a Uber pede para eles conseguirem dar uma olhada, né? e da quantidade que ele mandou lá por exemplo, 10, 8, 8 que estavam fazendo choradeira, tá? pegaram e tinham sido excluídos por esse motivo do GPS falso ou seja, os caras estavam levando dinheiro do aplicativo e principalmente dos clientes na mão grande descaradamente, não dura muito, cara não dura muito isso é bem feito isso é bem feito para ti que está assistindo que está procurando um jeito porque agora, até para mim até comigo eles vieram entrar em contato com os outros canais também só que a gente sabe que não adianta tipo, exclusão do aplicativo normalmente, normalmente só a justiça para conseguir resolver e aí vocês acham que vai resolver? botar na justiça acha que a Uber não tem como comprovar tudo isso? que, ó, o rapaz estava usando o GPS falso e aí? não quer dizer que já não aconteceu algumas exclusões algumas exclusões injustas por causa do GPS falso por quê? tá? tem muita gente que joga no celular, joguinho parece que é um jogo que utiliza que tu consegue utilizar para te sair melhor no jogo tal, tal aquele jogo do Pokémon caçar Pokémon não sei o que entendeu? então algumas pessoas tinham esse GPS falso no telefone o que não quer dizer que estavam usando os aplicativos mas os aplicativos conseguem detectar o GPS falso dentro do teu telefone mesmo tu não usando ele como, usando como treta nos aplicativos então quem usa GPS falso quem tem criança que pega já fiz vídeo sobre isso criança que pega o telefone dos pais para baixar joguinho e não sei o que quem sabe acabe baixando isso também pode dar problema pode acabar sendo excluído daí sim é uma explosão injusta e vai explicar isso como? vai explicar isso como? aí a justiça pode ser que funcione porque daí o aplicativo não tem como comprovar que tu realmente estava usando o GPS falso nas corridas só tinha ele baixado no teu telefone mas quem fazia coisa errada quem faz coisa errada quem procura coisa errada pelo amor de Deus não vai para a justiça tentar justificar agora a tua falta de caráter que é falta de caráter o nome disso falta de caráter sem vergonha é roubo é ser ladrão entendeu? essa é a realidade então por favor não me procure também se tu é um desses que fazia isso tá apavorado tá cagado agora não sabe o que faz meu te vira com os teus problemas agora nem eu nem os outros canais né nem o pessoal o pessoal das associações aí o pessoal que pelo que eu entendi estava muito preocupado com os motoristas né e tomou uma resposta dessa muita gente né muita gente fala muita gente diz que a gente que é mais experiente que a gente né que a gente tem que falar que a gente tem que avisar que a gente tem que informar e o que a gente faz aqui principalmente os canais de Youtube conheço muita gente que não tem canal do Youtube e ajuda muito motorista muito motorista também né só com a sua experiência conheço muita gente muita gente meu o pessoal não escuta o pessoal prefere escutar quem está fazendo coisa errada e o dinheiro que aparenta vir fácil que na verdade vai faltar depois é isso que o pessoal prefere fazer tá é sempre assim eu já vi muita história dessa muitas vezes isso acontecer não é uma nem duas nem três vezes que eu vejo isso acontecer então gente você novato principalmente que está entrando nas plataformas agora tá está procurando uma forma de ganhar mais dinheiro tudo o que envolve GPS falso tá desligar dados móveis tudo o que envolve desligar dados móveis tá GPS falso modo avião dentro dos aplicativos pode te causar exclusão e tu vai ficar sem o teu pouquinho né mas que é justo não sem o teu pouquinho que é correto que tu mereceu entendeu vai querer fazer treta vai fazer coisa errada vai ser pior pra ti tá sinto muito as pessoas que já foram excluídas de forma de forma injusta porque eu sei que tem também né e tem bastante mas o pessoal que está fazendo essa treta aí nesse momento merece merece e merece de verdade ser excluído da plataforma tá bom merecia na verdade ter respondido o processo né porque roubou algumas pessoas ah porque a Uber é filha da puta porque não sei o que porque o aplicativo sempre me enrola porque o aplicativo não me faz ganhar dinheiro porque o aplicativo não aumenta a tarifa o aplicativo vai ter um monte de gente escutando isso agora e falando isso porque eles merecem porque não sei o que gente existe um sistema aqui por trás e a gente sabe como ele funciona certa forma gostando ou não quem está aqui está aqui porque quer ou porque gostam em alguns né porque precisa pagar as contas e tudo mais né mas não justifica tu fazer um rolo entendeu roubando o aplicativo e os passageiros principalmente não justifica nada justifica entendeu nada justifica tá tirando o dinheiro que não é teu burlando as coisas dessa forma é muito diferente né por exemplo técnica do destino infinito técnica do destino definido muita coisa isso não altera não altera o valor da corrida do passageiro não altera o valor do aplicativo não altera nada entendeu esse tipo de coisa que envolve GPS falso que eu falei aqui que eu já citei pra vocês isso é errado isso é bem errado e dessa forma a gente não consegue nada muito pelo contrário a gente perde cada vez mais credibilidade de uma maneira geral entendeu um abraço pra todo mundo fique com Deus se inscreva no canal ative a bosta do sino desculpa se eu falei alguma besteira mas a situação exige a situação exige que a gente fale algumas verdades tá bom vou abastecer o carro que tô aqui cheguei no posto gasolina agora fui tchau 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 tchau